Que lugar é esse? Acho que estamos dentro da TV. Eu sempre quis aparecer na TV. Ai, meu bumbum. Uou, essa é a Mulher Maravilha. São as DC Super Hero Girls. Essa aqui é a moça que é super. Ah, será que eu tô vendo uma amiga alien aqui? Ô, Lanterna Verde, satana. Oi. Saudações. E aí, Abelinha? Por favor, não me chame assim. Robin! O que você está fazendo aqui? Eu fui sugado pra dentro da TV. Para! Escuta, parece que o maluco do controle está tramando mais um crime televisivo. Mas, pra sua sorte, o maior time de super-heróis, os Jovens Titãs, está aqui. Eu vou tirar a gente dessa. Sério? Tenta aí e observe o verdadeiro time de super-heróis. O quê? Nós somos o melhor time e a gente cuida disso. Titãs atacar! Não, deixa com elas. Pode apostar um cupcake que a gente cuida disso. Ninguém detém as Super Hero Girls! Vocês não são páreo para os Jovens Titãs. Nós temos a Lanterna Verde e a Super Girl. O que vocês têm? Ele não tem nada, não. A gente é lixo, gata. Bem, os Titãs têm um líder destemido com apetrechos legais. Ah, é? Tem um Bat-Rang com controle remoto? Isso é tão legal! Eu tenho um comunicador, mata insetos, binóculos... Bate drones, detectores de calor, bate óculos infravermelhos, bate gancho e a minha capa tem o formato de um morcego. Minhas botas são brilhantes. Eu tenho um capuz no formato de um morcego. Pássaros são mais legais. Tem chance! Morcegos são mais legais! Você não tem a menor chance que de flash. É. Você pode ser veloz, mas acontece que o Robin tem fé nele. Espero que esteja com fome, porque vai comer poeira, hein, posição? Hein, posição? Que vença o mais veloz. Eu vou vencer. Preparar! Tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé, tenha fé! Tenha fé! O quê? Tenho fé que venci. A minha capa estava me atrasando. Revanche! Claro. Tenha fé! Ai, melhor de sim! Ah, empate! Eu venci! Na verdade, segundo o tirateima, Kid Flash venceu. Kid Flash venceu várias vezes. Não esquenta. Ainda acredito no nosso novo líder, beleza? Eu sei que vai ser o melhor líder. A gente vai se dar muito bem. Acho que vou... A gente se vê por aí. Me diz uma coisa. Seus colegas sempre comem os amigos dos outros? Só quando estão com fome. Tirando isso, eles são legais. Ainda mais a Ravena. Quer dizer o carinha do capuz? Não é o carinha, mano! Ei! Olha só! Ela é sombria, o que é legal. Mas também tem uma luz dentro dela, sabe? Ah, pena que ela sempre banca difícil. Vou falar com ela. Vai falar? Bem que eu preciso de uma força. Olá. Manda ver a cara. Não queima o meu filme, tá? Sua capa é simplesmente deslumbrante. O quê? O quê? Ela acentua seus olhos lindos. Pode ir parando. É, cala a boca, cara! Dá pra ver que você é uma pérola rara. Essa sua lábia não vai colar. E se colasse, você não daria conta. Posso ser bem intensa. Essa noite, você, eu e o mar. Tanto faz. Ô! Opa, 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 opa! O que aconteceu aqui? A Qualede chamou a Ravena pra sair na sua frente. Mas que frieza. É nisso que dá confiar num pirata. É, peraí. O quê? Por que acha que ele é um pirata, ciborgue? O cara vem do mar. E daí? E ele é um pirata! Não é, Estelar? Eu não sei o que é um pirata. Torca rápido. Garota, você é doida! O pirata é um aventureiro, usa um tapa-olho, tem uma perna de pau, é barbudo, tem um papagaio no ombro, expõe o castigo da prancha, caça tesouros, tem uma lábia danada! Ah! E eu vi um deles roubar a garota do mutano. O pirata roubou a minha garota! Ah! Que sorte! Caramba! Eu te amo! Oi, Robin! O que você tá fazendo aqui? Eu vim pra reassumir os titãs. Na verdade, gostamos do Kid Flash como nosso novo líder. Mas ele só tem um poder. Não faz metade das coisas que eu faço. Licença. Salvei uma família norueguesa do afogamento. Hoje eu volto. Desarmei um dispositivo letal. Adoro ser sensacional. Como sempre. Casa comigo. Legal, você pode ser veloz, descolado e super fantástico, mas você sabe puxar. O ritmo assim... Olha só como se faz. Agora é com você, Robin. Mas isso é impossível. O que tá fazendo requer anos de treinamento. Geralmente sim. Mas graças a fé em mim e a super velocidade só levou três minutos. Além de saber puxar o ritmo, saca só os meus incríveis golpes ninjas. E olha esse bumbum super firme. Ah, isso foi. Intenso? Ciclo da vida, gata. Achei que ia curtir. Não dá pra acreditar. Mas pela primeira vez, eu sinto que alguém me entende. Devia abaixar o capuz mais uma vez. Valeu. Ou é melhor eu... Ir. O quê? Tira o olho da minha garota! A Ravena quer alguém tão intenso quanto ela. Eu posso ser intenso? Intensidade! Eu preciso dormir! Só... Só... Deixa minha garota em paz. Tá bom? Eu nunca vi você tão bonita, Ravena. Você tem algum encontro? Só vou me divertir com o Aqualelis. Uma perguntinha. Ele já te mostrou o tesouro roubado, Ravena? Não. Viu? Ele não é um pirata. Isso é o que vamos ver, amigo. O que está fazendo? Só tô tentando ser intenso, Ravena. Por você. Olha, isso não é intenso. Aliás, Mutano, você é o oposto de intenso. Robin, pensa comigo. Perder uma corrida pra ele não foi como tudo começou? Desta vez vai ser diferente. Desta vez eu tenho mais fé em mim mesmo do que eu tinha antes. Olha só, já vimos que isso não dá certo. Ei, posição. Preparar! Vai, Kid Flash! Ele é um sonho lindo. Tenha fé. Ai, 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 acho que quebrou alguma coisa. Olha com mulher, rápido! Vai conseguir. Ele vai, ele vai, ele vai conseguir. Chegada. Mostrou, Zibra. Ae, também. Valeu, Robin. Tenho fé. Eu tenho fé. Ai, 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 ai. A gente podia ir até a área das piranhas ver todos os esqueletos. Deve ser maneiro. Ravena não vai não Sai fora, seu capetinha Capetinha Aí, você cheira a peixe Escuta, anãozinho verde Você é fofinho e a Ravena não gosta disso num passeiro Eu não entendo por que a garota olharia pra você Você já me viu, capetinha Acho que você é... Eu posso virar um dinossauro Isso, vira um dinossauro As gatinhas adoram dinossauro Para! Chega! Não quero que briguem por mim Foi mal, mas é claro que não A não ser que seja até a morte O quê? Combate até a morte Até a morte Vou ver aqueles esqueletos com o vencedor Vão brigar! Olha, eu gosto muito de você Mas eu não vou lutar com um anãozinho verde, Ravena Você não vai revidar? Ai, meu olho! Por que tá devorando meu olho? Ai, 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 minha mão Não, não, não Sai pra lá Já chega, já deu, mutando Ai, que mulher sombrinha! Ai, 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 meu olho nua Agora é minha vez de salvar o dia. Sai da minha frente. Bem, essa é a minha luta. Ah, tá legal. Eu até balanço mais alto do que você. Estique as pernas. Estique as pernas. Chega pra lá. Eu vou salvar o meu time e o seu. Eu vou chegar ali primeiro. Vocês fazem isso ser fácil demais. Esse era o plano do Maluco do Controle desde o início. Fazer a gente brigar. Em vez de lutar contra eles juntos. Depois de você. Damas primeiro. Ok. Vamos juntos então. É a Patrulha do Cocô. Ai. Vocês viram isso? Fomos salvos pelo maior time de super-heróis de todos os tempos. Meu Deus, isso é demais. Patrulha do Cocô idiota.